Olá NFT Hunter, bora acalmar um negócio rápido aqui, vou botar no subtítulo, tá? É da OneWolf, tá? E caiu no meu e-mail, já vou aclamar aqui e já vou deixar pra vocês, tá? Acerta um pouquinho, live, live, deve ter um pra aclamar frio aqui. É esse aqui o frio, ó, tá vendo? É o primeiro. Bora lá, vamos pegar o primeiro frio aqui. Tá falando como se eu estivesse gravando. Eu tô gravando. Tá gravando? Ah, tá, desculpa então. Olha, vou de novo mostrar o meu vizinho, mais folgado, o brasileiro, o europeu, peraí, deixa eu abrir aqui. Ah, faz aí. Oh, menino. Só eu que aguento esse menino, mano. Não, mas é gente boa, é gente boa. Eu moro há seis meses lá em cima de casa, lá eu não sabia, ó. Deixa eu fazer o login. Bora aclamar. Pronto, vou mandar, vou botar. De alta BN, mano. Vou até colocar aqui, ó. Aqui. Dá que vai. Vou tirar a foto assim, ó. Vai ser a capa aí, tá? Então é isso, mais um vídeo show de bola 5 segundos, clamando o NFT do JBL, aqui tô no trabalho. Fui, beijos, tchau.